Eu sou assim, mas eu tenho certeza que muitos de vocês também são. Tem essa curiosidade mórbida, e nesse caso é tipo assim, a gente vê um filme ou uma série sendo massacrado por quase todo mundo nas redes sociais, na internet, aqui no YouTube, e aí tem aquele magnetismo, você é sugado a ver aquilo, a saber o que está acontecendo, eu preciso assistir. Por que as pessoas estão falando tão mal assim, no caso de The Idol, que é a vítima da vez, a série, será que é efeito manada? Será que as pessoas estão pegando um pouco no pé demais? Ou será que tem razão? E bem, eu já vou adiantar que eu fiz isso, eu fui lá, assisti os 5 episódios, mais ou menos 5 horas de conteúdo, e eu posso resumir que para mim foi quase, basicamente, aquele 365 dias da Netflix, só que lançado pela HBO, e afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e sim, eu assisti The Idol, a nova série da HBO, HBO que geralmente produz muita série interessantíssima, maravilhosa, uma das minhas séries favoritas, acabou recentemente, e é da HBO, que é Succession, e logo depois a gente tem esse banho de água com cocô, com várias coisas aí, que é The Idol, e aí pelo título, pelo como eu comecei esse vídeo, eu não vou fugir tanto assim do padrão, eu achei, sim, a série muito ruim, tá? E quando eu fui assistir, porque a expectativa, ela já foi afundada, sei lá, 3 mil metros no oceano, não vamos comparar nada aí que tem acontecido recentemente, mas já não existia expectativa, e sim, com o passar dos episódios, né? O primeiro episódio talvez é o melhorzinho, ainda assim ele é medíocre, e no último episódio parece que é inacreditável, os caras ali no meio da série, eles falam, não, não é possível, vamos fazer qualquer coisa, vamos deixar de qualquer jeito, sabe, o melodrama, tem novela mexicana que não entregaria nem perto do melodrama exagerado, e sei lá, brega pra caramba, que é a conclusão dessa série aqui. Ou melhor dizendo, eu tô falando isso agora, porque pode ser, quem sabe, talvez, que tem aí uma segunda temporada, porque é aquele efeito Velma, né? É, lembra da Velma? Tá lá na HBO também, série animada, que é terrível, as pessoas falaram tão mal, mas tão mal, mas tão mal, é o famoso, falem mal, mas falem de mim, que renovaram pra segunda temporada. Será que isso vai acontecer com The Idol também? Bem, vou dar a premissa, quem caiu de paraquedas, quem ainda não foi impactado por essa grande obra, não assistiu The Idol, né? A gente segue uma cantora, uma popstar, a Jocelyn, também conhecida como Joss, né? Ela faz muito sucesso, mas ela tá numa fase da vida dela muito sombria, ela perdeu a mãe tem pouco tempo, então ela ainda tá numa fase de luto, os ingressos não tão vendendo muito bem, rola muito aquela pressão, e ela, né, não consegue, parece, sair muito daquele platô, daquele piloto automático que a indústria faz ela ser. E aí ela conhece o personagem do Tedros, ou Tedros, ou Tetris, chame como quiser, que é o personagem do The Weeknd, né? Ele é esse bad boy, ele é esse cara dono de boate, ele é esse cara malvadão, esse cara controlador, que surge na vida da Jocelyn, ali, bem, né, nessa época que já não tá fácil, e promete mudar completamente a sua vida, a sua carreira. E aí os produtores, os empresários, os amigos da Jocelyn ficam preocupadíssimos, né, com a vida dela, com a carreira, com a saúde mental dela, que tá cada vez mais debilitada. E é aqui que eu vou separar The Idol em duas camadas, tá? A primeira camada é uma camada interessante, é uma premissa intrigante, e que poderia dar muito certo, que é o quê? Os bastidores dessa indústria, né, dos ídolos, dos popstars, como eles são concebidos, o que que acontece, a pressão, o impacto da saúde mental, como eles trabalham, a Jocelyn tem momentos aqui, tem uma cena específica, eu acho que é no segundo episódio, que ela tá gravando um clipe, e é um negócio que exige muito dela, e ela fica toda machucada, e a menina tá um caco, né, e esse tipo de coisa é interessante, porque esse tipo de coisa existe, e existe aos montes, só que essa é a primeira camada, a segunda camada é a que toma conta da série, é a que fica ali 70, 80%, né, da substância da série, se é que tem muita, né, que é o relacionamento da Jocelyn com Tedros, com Tedros, com Tetris, né, que é um negócio completamente vazio, forçado, sem química, estranho, e é muito por conta, sim, do The Weeknd, é, eu gosto de algumas músicas do The Weeknd, eu não quero discutir gosto aqui, ou falar que o cara é péssimo, que as músicas, não, não, não é o meu estilo favorito pop, escuta algumas coisas, o cara faz até uma outra coisa boa, mas o que que acontece, o The Weeknd, ele já tem uma carreira consolidada, ele já é um cara milionário, penso eu, que ele tava lá na mansão dele, uma certa noite, meio entediado, olhando assim no espelho pra ele, talvez sem roupa, e aquela coisa meio star boy, ou bad boy, e ele falou, e se, e se, eu for um novo Donald Glover, um novo Childish Gambino, que o cara manda muito bem, na atuação, na direção e tal, Atlanta tá aí pra provar, e o cara também é um baita músico, né, então eu acho que ele falou, e eu vou começar com a minha própria série, eu vou ser ali o protagonista, um dos protagonistas, né, vou ser ali uma espécie de Coringa, bad boy, e Scarface, e Don Corleone, e sei lá, sei lá, quais será que foram as inspirações do The Weeknd, pra fazer esse personagem aqui, só que aí, vamos agora pro mundo real, The Weeknd, não é ator, ele pode até ter feito alguma coisa aí, pra se preparar, pra série, já tinha gravado lá os clipes dele, eu não sei se o The Weeknd fez alguma coisa relevante, no campo da atuação, eu acredito que não, e se fez, não adiantou muita coisa, porque ele é muito limitado como ator, se ele tivesse aparecido como um personagem ali, que quase não aparece, que aparecesse ali 3, 4 vezes na série como um todo, ok, mas ele sustentar um papel, que é, digamos ali, grande parte da narrativa, e da influência, pra personagem da popstar, da Jocelyn, né, e o que que ele faz ali com ela, e essa coisa de vilão mesmo, de maldoso, e o cara, ele é canastrão, a tal ponto, isso quando ele consegue ser canastrão, quando ele não é só apático, ele não tá falando, decorando algumas falas ali, e soltando, e não passa nenhum tipo de charme, nenhum tipo de imponência, e a gente não acredita no personagem, e não é só por conta do personagem, é o roteiro mesmo, é a narrativa, e aí, mais uma vez, eu vou trazer para o The Weeknd, porque, ele é produtor executivo, ele é criador da série, tá, então o conceito foi ele sim, que criou junto com o Sam Levinson, inclusive tem o Burgurinho, que uma outra diretora, é, começou a gravar The Idol, gravou um tanto ali, bom, o The Weeknd não gostou, de como tava a direção dela, cascou fora, né, tirou a mulher, trouxe o Sam Levinson, que é o criador de Euphoria, que é o diretor lá, então trouxe o cara, eles trabalharam ali, remodelaram o negócio, e agora a gente tem o The Idol, como a gente conhece. Resumo da ópera, tá, no fim das contas, é ali um sonho sórdido, um sonho masculino, um sonho ali, bem particular, e sei lá, esquisito, do The Weeknd, materializado nessa série, que teve a aprovação, da HBO, muito me impressiona, tá, inclusive, tem muita gente falando, né, que agora o The Weeknd, a carreira dele acabou, ele afundou a carreira dele, com isso aqui, eu não acho que seja assim também, tá, eu acho que é um projeto, que ele tá envolvido, pelos próximos meses aí, até o final do ano, início do ano que vem, as pessoas ainda vão lembrar, muito dele, por conta da série, né, porque acaba marcando negativamente, mas a carreira do cara vai continuar, ele vai lançar novos álbuns, eu só espero que se ele tentar ser, sei lá, produtor executivo, ou ator, em outras empreitadas, que ele se prepare muito melhor, e que o ego dele fique, um pouco mais controlado, mais atrás, porque eu acho que é, meramente uma questão de ego, beleza, todo projeto artístico, tem ego envolvido, tem ego do criador, do diretor, dos roteiristas, de todo mundo, né, mas quando ele é completamente inflado, quando ele tem a tal da liberdade criativa, sem ninguém ali, dar uns toques, controlar, dar um certo limite, aí a gente tem o The Idol, Dito isso, eu quero falar também, de algumas coisas, que para mim, na série, são boas, não que funcionam o tempo todo, mas por exemplo, a própria direção do Sam Levison, tem alguns bons momentos, tem uma certa identidade, sabe trabalhar alguns enquadramentos, a série visualmente, ali no primeiro episódio, por exemplo, você está assistindo ali, os primeiros 20, 30 minutos, você fala, hum, visual é interessante, né, marca ali, tem alguns momentos, nas ambientações, a coisa de luz e sombra, como eles usam as cores, que é um negócio legal, não tem como a gente falar, que isso, ah, é terrível, é podre de tudo, porque não é, o problema, é que não adianta, você ter aspectos de produção, ali, ok, legais e tal, competentes, e você ter, uma narrativa, personagens que não vão se sustentar, ou melhor dizendo, vão causar muito mais vergonha alheia, uma atrás do outro, exageros, momentos enfadonhos, né, e aí a história, ela vai para o lado, lá do 365 dias, que é essa grande trilogia lançada pela Netflix, que eu já falei aqui no canal, que é um negócio quase que inacreditável, de tão ruim, que é basicamente um filme, ó, de interatividade, um filme adulto, um filme erótico, que se apoia completamente nisso, e The Idol, ele deixa de lado, o lance da saúde mental, muitas vezes, da carreira da menina, da indústria, da pressão dela, para focar, nesses momentos, no erotismo, exagerado, eu não quero dar uma de puritano, que eu não quero falar, meu Deus, não pode tal, é óbvio que pode, mas de uma maneira, coerente, equilibrada, que faça sentido, para a narrativa, e aqui, eles repetem, é porque eu acho, que não tem muito, é, o que fazer, tem que tapar buraco, tem que ter ali, um prolongamento, dos episódios, que tem em média, ali 50, 50 e poucos minutos, que eles vão tacando, um monte dessas cenas, uma das coisas, que eu acho, legais, ok, aqui, é a interpretação, da Lily Rose Depp, sim, filha do Johnny Depp, né, a Lily Rose Depp, eu acho, que ela entrega, bons momentos aqui, eu acho, que ela realmente, se entregou a essa personagem, né, você vê que ela abraça, o projeto, ela tá ali, mas é, é um pouco triste, porque, sério, é, a bunda dela apareceu, 78 vezes, no decorrer, desses 5 episódios, e o rosto dela, apareceu 74, ou seja, o rosto aparece, menos que a bunda, é claro, que eu não contei, é claro, que isso é uma zoação, mas eu não me surpreenderia, se isso fosse real, tá, eu acho que, meu Deus, é um negócio ali, que resume a série, tá, então, ali, pontualmente isso ter acontecido, ok, agora o tempo todo, é claramente, uma tentativa, ali, de gritar, de aparecer, e dispor, de abusar, desses recursos mesmo, e não tô falando, só do corpo, da atriz, não, eu tô falando, ali, dos momentos, entre ela, e o personagem, do The Weeknd, que tem momentos, assim, vergonhosos, tem cenas, ali, deles, né, na hora, ali, que, meu amigo, eu acho que vai ficar pra história, como, alguns dos momentos, mais constrangedores, dessas séries, e desses filmes, assim, mais uma vez, né, o The Weeknd, pagando ali, de fodão, de, ai, meu Deus, olha só, como eu sou controlador, mandão, e agressivo, e não sei o que, e sadomasoquista, né, porque tem muito o lance, do sadomasoquismo, mas você não acredita, nada daquilo, né, porque o Tedros, ali, é um personagem, que, ele não te passa, credibilidade, alguma, e, convenhamos, tá, se tu quer fazer uma série, puxada ali, pro erótico mesmo, assuma, bota o nome de The Idol, não, bota de The Coito, ou The Sex, ou The qualquer coisa, né, enfim, aí, fala que tá fazendo uma baita arte, né, aí, bota ali, né, como se fosse uma capa, né, com, com visual interessante, mas com conteúdo completamente superficial, besta, digno de um roteiro do cine band privê, e eu acho que tinha roteiro lá, que conseguia ser melhor do que esse, e nessas cenas muito ruins ali, de sexo entre os dois protagonistas, né, eu tava lá assistindo, se chegasse alguém, na hora que eu tivesse assistindo, ia botar num filme erótico de verdade ali, porque era mais fácil de explicar, ou menos vergonhoso, pelo menos, e uma prova que esse negócio aqui é ruim, é que o Eli Roth tá no elenco dessa série, ele não aparece tanto, mas ele é um dos produtores, e o Eli Roth tem se envolvido cada vez mais com as coisas aí, de qualidade bastante duvidosas também. Bem, é nessa parte sem spoilers, calma que a gente vai adentrar a história daqui a pouquinho, né, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer, sei lá, se essa série fosse lançada ali em 1978, talvez ela tivesse sido melhor recebida, na ideia, nos personagens, no conceito ali, na resolução, mas estamos em 2023, né, The Weeknd, né, Sam Levinson, pelo amor de Deus, né, nessa altura do campeonato ainda, vocês, com a mente desse jeito, e tá aí, tá aí a resposta, talvez uma ou outra pessoa goste, uma ou outra pessoa não leve tanto ao pé da letra, ou não se importe tanto assim, com esses, digamos, defeitos e esses problemas, né, eu acho que é sim, um roteiro problemático, né, mas pra mim, não deu mesmo, e eu entendo porque as pessoas estão, né, batendo em cima da série, e merece mesmo, tá, merece porque se deixar, passar pano aí, pra essas, esses conteúdos ruins, vão surgindo um atrás do outro, né, e aí outros artistas, outros músicos, vão assumir, vão ser novos The Weeknd, e assumirem novos papéis, de Tedros, nessa linha, nessa qualidade, e eu acho que no fim das contas, a gente quer assistir uma coisa, boa, legal, interessante, que realmente, cabe, uma discussão, cabe, reflexão, em cima daqueles pontos, porque, como eu disse, tem pontos aqui, a serem, que podiam ter sido, trabalhados, e acabaram, nem sendo, e no fim das contas, jogaram no lixo também, né, o que eles estavam tentando ali, conversar, eu dou uma nota 3.5, pra minissérie, pra essa primeira temporada, né, quem sabe a única, mas foi assim, ó, começou ali, e foi abaixando, a cada episódio, a cada situação, e a cada, sei lá, comportamento, desses personagens. Atenção, aviso de spoiler, a partir de agora, continuem com sua conta, e risco. Bem, Jocelyn, já está envolvida, ali, com o Tedros, né, ele passa a frequentar, a casa dela, a galera ali, a amiga dela, que também é produtora dela, assistente, né, melhor dizendo, fica com medo, os empresários, enxergam naquela figura, né, pelo menos, é pra enxergar, tá no roteiro, né, ó, aquele cara é bad boy, aquele cara é má influência, só que a gente vê, na Jocelyn, é uma personagem, completamente, frágil, é, por conta do lance da mãe dela, do luto, da pressão, dessa vida sufocante, que ela tem, aí tem a cena que eu falei, que é legal dela, tentando gravar um clipe, se machucando, e ela começa a surtar mesmo, né, a chamar a mãe dela, a chorar, então, pelo menos ali, 70, 80% da série, eles vendem a Jocelyn, presta atenção nisso, hein, como uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que está mentalmente instável, né, e sufocada, e quantas e quantas artistas, ou, né, cantores, cantoras, atores, já sofreram com isso no passado, e no presente, nisso, o Tedros, ele vai se aproximando, vou chamar de Tedros, tal, às vezes, Tetris, que é como eles brincam aqui, né, ele vai se aproximando dela, e fala, opa, né, porque ele é um sanguessuga, ele conhece outros artistas, ele pega pra ele, esses artistas, e anda com a galera, uma galera talentosa, que canta bem, a menina ali, que toca piano, né, tem uma cena, que define muito bem, o que é esse personagem, do Tedros aqui, né, o que o The Weeknd faz, que é uma cena, que ele vai lá, pra casa, da Jocelyn, leva ali a galera dele, e eles vão, os dois, né, vão dar aquela interagida, e aí, ele manda ela ir pra cama, ele, né, venda ela, ela em cima da cama, ele vai só, falando, o que é pra ela fazer, não, agora você imagina, agora você bota o dedo, não sei aonde, taraná, taraná, meu Deus, tipo assim, é isso, é isso, o cara, ele só fica no papo, ou na tentativa de papo, e ele não mostra que veio, no caso, o ator aqui, né, o The Weeknd, e, sério, é uma cena que, eu acho que é por conta de todo o contexto, da história, do que que a gente já vinha vendo, mas, nisso aqui, é que o negócio vai desabando, e aí você vai vendo que o cara, o The Weeknd, ele não dá conta, de passar essa coisa, né, ele, as palavras não cabem pra ele. Resumindo, ele é um maluco que fala, ó, vou fazer tal coisa contigo, e, e, no fim das contas, não faz nada. No episódio seguinte, piora, porque, é, a Jocelyn e o Tedros vão fazer compras, né, e aí no banco de trás, ali, a assistente dela, Leia, né, o nome, ela tá dirigindo, e os dois estão se pegando forte, lá no banco de trás, parecendo, dois adolescentes, de 14, 15 anos, eu acho que nem isso, né, a galera fazia, e aí eles chegam na loja, e aí o Tedros começa a tratar todo mundo mal, cara, a cena em que ele vê um rapaz que trabalha na loja, olhando pra Jocelyn, só olhando, e aí ele fala que vai matar, que vai acabar com o cara, e o ciúme dele ali, e o jeito que ele fala, raivoso, e aí ele começa a falar que ele que manda lá, né, que ele que manda em todo mundo, pra Leia, né, amiga e assistente da Jocelyn, I'm sorry, I'm not sure what you're interpreting, but let me see, I wasn't doing anything, let me see, mais uma cena, reforçando como esse cara é perigoso, poderoso, psicótico, sei lá o que, né, tem ali o cozinheiro da Jocelyn na casa dela, e o cara, ele, o Tedros, ele vai lá, dá um tapa na cara do maluco, faz ela demitir o maluco ali, na frente de todo mundo, humilha o cara, então assim, você tá vendo, o que a série, o que o roteiro está falando pra gente, espectador, público assistindo, quem é aquele cara, o que ele representa, putz, é muito exagerado e tal, se tem gente exatamente assim na vida, pode ser que tenha, eu acredito que tenha, né, mas talvez, caricato assim, um pouco complicado, complicado, mas vamos ver onde essa história vai levar a gente, e aí Jocelyn, com o risco da tour dela não acontecer, né, o Tedros fala assim, ó, a gente vai produzir três músicas, mais assim, hits, e não são essas músicas superficiais aí, que você canta e tal, não, você vai falar da sua dor, você vai falar da sua verdade, do trauma que você tinha ali com a sua mãe, que a gente descobre, né, a Jocelyn fala pelo menos, que a mãe dela abusava dela, né, batia nela, e não deixava fazer nada, tinha o negócio da escova de cabelo, que ela, né, batia com a escova de cabelo, na Jocelyn, então ele queria traduzir isso, né, ele queria produzir a Jocelyn, pra salvar a carreira dela, claro, né, surfar nessa onda aí, controlar tudo, ganhar muito dinheiro, e aí os produtores da Jocelyn, né, eles ficam ali, nossa, é mesmo? Beleza, vamos dar essa oportunidade pra vocês, mas a gente vê que os caras realmente não gostam do Tedros, eles estão com medo pela Jocelyn, o negócio da escova da mãe que batia lá na Jocelyn e tal, é óbvio, é claro que o Tedros ia usar isso, ou seja, ele faz a menina ajoelhar a Jocelyn, né, ele pega uma escova, né, e fala, isso vai doer muito, mas é pro seu bem, e ele começa a bater na menina com a escova, né, treinando ela ali, fazendo a dor sair, o sofrimento, o trauma dela, né, é tipo o rock balboa do sadomasoquismo, da safadeza, da doentice, Enquanto isso, os produtores, empresários lá da Jocelyn, estão investigando ali por trás, quem é o Tedros, né, e eles falam, não, porque ele já agrediu a E, já sequestrou a E, já foi preso, né, já, enfim, já tem um monte de coisa ruim aí, no currículo do cara, meu amigo, a casa da menina vira uma cracolândia, né, o pessoal jogado no chão, e fazendo as coisas, e aí, de vez em quando, eles produzem uma música lá, o Tedros chamou o produtor, não sei o que, e aí tem outra cena vergonhosa, né, que, na frente de todo mundo, ele bota ela pra gravar uma música, e aí, ele venda ela, e começa a coisar com ela, enquanto ela tá gravando a voz, e a menina gemendo, e todo mundo assistindo, meu Deus, não, e é sério, essa, essa pinta ali, do personagem do Tedros, né, a gente tem que falar muito desse cara, porque, é muito do fracasso, tá, dessa série aqui, não só por isso, mas muito disso, tá, ele vira uma espécie de general, de um exército noiado, é um coringa da malhação, é um Scarface de euforia, tanto é que tem um momento, que ele pega ali, um dos funcionários da Jocelyn, né, amarra o cara e tal, bota um negócio de choque no pescoço dele, começa a dar choque no cara, torturando ele mesmo, e aí o cara começa a falar, isso é no quarto episódio, eu acho, é, ele começa a falar, ó, a Jocelyn, ela é, ela é má, né, ela controla todo mundo, ela tá te controlando também, aí o Tedros, ele fica, ó, meu Deus, o que que você tá falando, mas continua ali, dando choque no rapaz, e é aqui, lembra, hein, construíram um bad boy, por quatro episódios, praticamente, meu Deus do céu, é aqui, que o negócio que tava ruim, ele se torna péssimo, porque eles passam a botar o personagem do Tedros, como um coitado, Lucas, não é possível, sim, é muito possível, isso acontece, por exemplo, a Jocelyn tá lá, deu uma festa, né, e aí ela vê o Tedros do outro lado, conversando com outra menina, a Diane, que é uma menina que tá quase assinando um contrato ali, e tal, ela fica com um ciuminho, não sei o que, ela liga ali pro ex dela, o ex dela vai lá pra mansão, os dois vão pro quarto, e aí o Tedros, né, ele toma todas, ele fica ali, noiadaço, trancado do lado de fora, ouvindo os dois, né, fazendo as coisas, não podendo entrar, o cara começa a chorar, feito um bebezão mesmo, na manhã seguinte, Jocelyn passa a tratar o Tedros, com um pedaço de cocô, mesmo, né, expulsando ele, fala, eu não preciso mais de você, eu já tive tudo, e ele com cara de bobão, e tal, e apático, e imóvel, e aí não faz sentido, porque, cadê o cara, que até há pouco, tava botando, tinha um monte de gente, o cara tava comandando, todo mundo, e fazendo umas coisas bizarras, e tal, e aí, do nada, o cara vira aquilo, e ele começa a se tornar vítima, tipo, o que é isso? Não, e aqui a gente já tá no último episódio, felizmente, e, nessa mesma manhã, os produtores lá, empresários, da Jocelyn, chega pro multimátum, pra Jocelyn, o cara lá, que tá organizando um turnê, falando assim, ó, eu vou cancelar turnê, é isso, só que, ela quer provar o contrário, e como que ela quer provar o contrário? Ela quer pegar a galera ali, do Tedros, o pessoal que era, realmente talentoso, que cantava mais, e eles falam, lembra do Idolos, aquele programa? É por isso que a minissérie, chama The Idol, porque aí viram Idolos, viram Idolos, viram The Voice, porque basicamente, um vai cantando, aí sai, entra outro cantando, que passam a ser avaliados, escutados, pelos produtores, e falam, nossa, meu Deus, como essa pessoa, canta bem, e aí eles começam a disputar, a falar assim, não, vamos agenciar essa pessoa, ó, vamos agenciar sozinho, e tal, não, mas fulano vai pular na nossa frente, e tal, não faz sentido, do nada, os caras, os caras estavam vendo, o quão noiado era o pessoal, e aí os produtores ali, os chefões, que estavam se mostrando super resistentes, e não sei o que, de repente, começam a querer contratar todo mundo, e pior, eles veem a figura do Tedros, que tá ali no cantinho, com a cara assim, de bobo, de noiado, de triste, e eles falam, né, nossa, como ele é um gênio, né, como ele descobriu essas pessoas, mas coitado, olha lá o jeito que ele tá, velho, olha isso, olha isso, não, aí tem um lance do ex dela, que é acusado de abuso, na festa que ele foi, é, que a Jocelyn tava, né, dando a festa, e aí uma outra menina, acusou de abuso, e não sei o que, aí nesse meio tempo, a Jocelyn começa, a cantar a nova música dela, e aí, lembra que eu falei, que aparece muito mais a bunda, do que a cara, e tal, essa cena é basicamente isso, tá, é a Lily Rose Depp, se esfregando no chão, e arrebitando, empinando, e não sei o que, e cantando, e o cara que ia cancelar a turnê, ele fica em exas, e ele fala, nossa, essa é a sua melhor música, é a sua melhor performance, meu Deus, bem, resumindo, né, o cara garantiu a turnê, disse que ia ser sucesso, o Tedros, ele é expulso lá da mansão, ele é levado por seguranças, o empresário lá da Jocelyn, vai oferecer 500 mil dólares, pro cara desaparecer, o Tedros, né, rasga ali o cheque, aí o empresário dela fala, não, então, beleza, vamos pro plano B, a gente vai fazer, né, o que eu quero aqui, uma coisa bem pior aí com ele, e acabam fazendo nada, tá, beleza, eles somem, passam seis semanas, os produtores lá, tão super felizes e tal, prósperos, né, até zoam ali, ah, 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 como essa coisa, de doença mental, fatura, né, basta a pessoa falar que tá com depressão, que não sei o que, que ganha rios de dinheiro, e aí, quem aparece no estádio, onde ela vai fazer, tá se preparando ali, pra fazer o show, o Tedros, eu pensei nessa, uai, mas, o cara lá, deixou entender que ia, sei lá, bater no cara, jogar ele numa vala, matar o cara, o cara simplesmente apareceu, como se nada tivesse acontecido, ele vai tentar pegar ali, um crachá VIP, né, vendo se ela tinha deixado alguma coisa, pra ele, no fim das contas, sim, Jocelyn deixou, um crachá pro cara, e você pensa, uai, mas, ela não tinha expulsado o cara, ela não tinha falado pro outro, pagar ele, pra subir da vida, então, por que que tem um crachá, pra esse, meu Deus, Tedros, vai lá no camarim, da Jocelyn, é bem recebido, os dois se abraçam, ela fala que tava com saudade, dele, né, como se, ai, eu te dei, só uma lição, de moral, né, na verdade, eu preciso de você, eu preciso que a gente esteja juntos, tem, inclusive, uma escova, né, de cabelo ali, ele pergunta, essa escova que sua mãe te bateu, ela fala assim, uai, mas essa escova é nova e tal, sim, justamente, né, ou seja, a Jocelyn é a grande vilã, no fim das contas, né, a Jocelyn manipulou tudo, controlou tudo, né, mentiu em relação aos abusos da mãe, né, criou aquilo ali, pra chamar a atenção e tal, não que esse tipo de coisa não aconteça, deve acontecer, mas você entende qual que é a intenção desse roteiro, daí, do The Weeknd, do Sam Levinson, tipo assim, cara, nossa, a culpa é da menina, a culpa não é bem da indústria, né, a indústria tem lá os seus problemas e tal, mas a menina é que é essa pessoa narcisista e controladora e tal, e olha como no fim das contas, o cara que a gente pintou como vilão da série toda, não é, ele só foi apenas, no fim das contas, a vítima da mulher também, então assim, precisa nem falar, né, o quão machista, sem noção e ridículo, é essa reviravolta, esse grande plot twist, que sinceramente, ó, nem faz sentido isso aí, você acha que acabou, você acha que não poderia piorar, e piora e piora assim, ó, muito, mas muito, porque a última cena, pra mim, é uma das piores também, tá, ela entra no palco, o estádio lotado, milhares e milhares de pessoas, e ela começa ali, antes de cantar, né, menina, você não ia cantar, porque que você tá falando, não, ela tem que fazer uma introdução, né, e aí ela fala, ó, é, eu quero que vocês conheçam o amor da minha vida, a minha família, e quem que ela chama pro palco? O Tedros, sim, e aí os produtores dela falam, não, que que ela tá fazendo? Ai, meu Deus, por quê? E darara, sim, ela chama o cara, né, dá um beijão ali nele e tal, assumindo o cara, e fala no ouvidinho dele, né, você é meu pra sempre, agora senta lá, que era algo que ele sempre falava, pra ela e pras outras pessoas, ah, não, fica ali, senta lá e tal, e aí ela mandou um senta lá Cláudia, tal qual a Xuxa, só faltou ela cantar uma música da Xuxa no final, aí sim a série ia ser muito boa, tá, mas fim de The Idol, ah, eu fico imaginando quando o The Weeknd, os outros roteiristas, sei lá, a galera, principalmente o The Weeknd, tá, tava criando esse argumento, essa reviravolta, não, no fim das contas, ela que vai ser a vilã, não vai ser o cara, né, tipo assim, é um negócio impressionante e tal, é um negócio que eles tentam falar com a realidade de como a indústria é cruel, só pra no fim falar, não, não é nada disso não, o problema é a menina mesmo, sério, então assim, falei demais, né, sei que esse vídeo tá enorme, mas é isso, The Idol merece sim o título de pior série de 2023, acho que não vai ter série que vai superar essas más intenções, essas más escolhas, né, deixa aqui nos comentários, você assistiu a série, gostou da série, você achou legal, por que que você achou legal, né, o que que você acha dessa história, do que que aconteceu aí no fim de tudo, e se você também não gostou, se dê leite aí nos comentários, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.